Mais uma moto do Banco Pan, lote 94, é uma 160 Start, 20 e 21, ano 20, modelo 21. E 21, IPVA pago, moto funcionando e eu já tenho 8200 na Start, 160, 8200 online, 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 8200 na moto, 8200 e vale, vou vender a moto, hein? Vou vender online, 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 8200 na Start, 8200 e vale, 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 8200, 200, vou vender online e vale, e vale, 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 8200, 200 online, 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 vou vender a moto online. Uma, e 8200, é vendo online, 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 online a moto, duas online, e 8200, vendida online. Lote, lote 96, é mais uma moto do Banco Pan, lote 96, é mais uma Start, 2020 e 20, IPVA pago. E eu já tenho 8600 na moto, online, 8600 online, 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 8600 na moto, 8600 online, 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 e vou vender, vou vender a moto, 8600, é venda, é venda, é venda, é venda, vou vender, 8600, 600, 600, vou vender a moto, vou vender online, 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 8600, vou vender a moto. Uma e oito e seiscentos, vou vender a moto online. Setecentos, mais cem, mais cem, mais cem, oito e setecentos, mais cem, mais cem, mais cem, mais cem, oito e setecentos, setecentos, vou vender online. Uma, oito e setecentos, vou vender online. Duas, oito mil e setecentos. Vendida online. É mais uma Titan, estamos no Banco Pan. É uma Titan, dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, já tenho onze mil e duzentos, quatrocentos online. Onze quatrocentos online, 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 onze quatrocentos online. E vou vender a Titan, vou vender online, 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 onze quatrocentos, online, 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 onze quatrocentos, 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 e vou vender online a Titan. Uma, e onze mil e quatrocentos, vou vender online a Titan, online, 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 quinhentos, mais cem, mais cem, mais cem, mais cem, mais cem, mais cem, onze e meio, onze e meio, onze e meio, onze e meio. Vou vender online a Titã, 1.11.500, vou vender a Titã online, online, 600. 600 online, online, vale, vale, vale a Titã, 21 é o modelo, ano 20, 21. 11.600 online, vou vender a Titã, 1.11.600, vou vender a Titã online, 2 online. E 11.600, vendida online, 11.600. Lote 98, 98 é uma MT-03-2018-19, IPVA pago, e eu já tenho quanto na Titã? Já tenho 18.000 online confirmado, 18.000, 18.000 na MT, desculpem, 18.000, 18.000 e vale, vale. Vou vender a moto, hein? Vou vender a Yamaha, 18.000, 18.000 e vale, 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 18.000, 18.000 na Yamaha, 18.000, vou vender, vou vender online, online, 18.000 online, online, é venda, é venda, é venda, uma e 18.000 reais, vou vender online, 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 duas online e 18.000 vendida online, obrigado. Agora vamos nas motos, lote 100, agora do 100 ao 137, é Santander, depois temos PSA, encerramos o leilão, próximo leilão 31, quinta-feira que vem, último leilão do mês. Vamos em frente, lote 100, lote 100 é uma Kawasaki Ninja, 2020, 2020, manual do proprietário, chave reserva. E eu tenho quanto na moto para começar? Já tenho 21.000 na moto, 21.000 na Kawasaki, na Ninja, 21.000, 21.000 na Ninja, 21.000 é uma 400, 21.000, 21.000 e vale, 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 21.000. 21.000 na moto, 21.000 e vamos em frente, 21.000, 21.000, 21.000, 21.000 na Ninja, 21.000 e vale, 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 está bem próximo, hein? 21.000 e vale, 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 vale a Ninja, 21, 21.000 e vamos em frente, 21.000, uma e 200, e 200, e 200 online, 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 daí pra frente, vale, e 200, e 200, e vale, 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 21.000 e 200, vou levar condicional e está bem próximo, vou condicionar online, 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 21.000 e 200, é venda condicional, vou condicionar a Ninja, 21.000 e 200, 200, vou levar condicional a Kawasaki, uma e 400, 400, 400, 400 no auditório, 21.000 e 400 no auditório, vou condicionar, vou condicionar, 21.000 e 400, vou condicionar a Kawasaki, e 21.000 e 400, vou condicionar a Kawasaki, 600 online, 600 online, 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 21.600, está tudo online, 21.600 online, 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 21.600, R$600,00, 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 R online, online, e duas, e 21 mil e 8, 22 online, e vou vender, tá liberada, 22 online, online, vou vender online, 22 online, online, vou vender a Kawasaki, vou vender, vou vender, 22 mil, tá tudo no online, 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 vou vender a Kawasaki por 22 mil online, uma, uma, parou, e quatro, 200, e 200, 200 aqui no auditório, voltou, 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 22 e 200 voltou no auditório, vou vender no auditório a Ninja Kawasaki, vou vender no auditório, 22 e 200, uma, e 22 e 200 vou vender no auditório, duas, online, e 22 mil e 200, vendida pro senhor, 22 e 200, obrigado, é uma start no estado que se encontra, e eu já tenho nela 8 mil reais no estado, 8 mil, 8 mil na moto, 8 mil online, 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 8 mil na moto, 8 mil, 8 mil, e vale, 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 8 mil, 8 mil na moto, estamos consultando aqui, 8 mil, 8 mil, tá liberado, liberou, e vou vender, vou vender no estado, vou vender por 8 mil, e 8 mil, tá liberada, liberada, e venda, liberada, e venda, liberada, e venda, vou vender, 8 mil reais, uma, 8 mil reais, vou vender online, e 2, e 8 mil, vende online, 8 mil, vamos para o lote 102, retiro, próximos leilões, lote 103, O lote 103, é uma CG 160 start, 2019 e 2020, IPVA pago, e eu já tenho quanto na start? 8 mil, já tenho 200 online, 8 mil, 200 online, online, online na moto, 8 mil, 8 mil, e vale, 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 200 online, 200 online, 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 online Vou vender, hein? Vou vender, tá liberada 8.200, liberou, liberou, liberou Vou vender online, online, online Vou vender a CG Start Vou vender online por apenas 8.200 Uma E 8.200 Vou vender online a Start 8.200, 200 e vou vender E duas Online E 8.000 E do 300 300, 300, 300, 300, mais 100 aqui no auditório 8.300, 300, entrou, mais 100 8.300, 300, vou vender 400 online, 400 online Online, 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 400 online Vou vender online Uma 8.400 é venda online Duas, parou, não mais E 8.500 Mais 100, mais 100, mais 100, mais 100 No auditório, 8.500, 8.500, 8.500 8.500, 8.500, 8.500 Aqui no auditório, vou vender por 8.500 8.500, uma 8.500, vou vender no auditório Duas E 8.500 E 8.500 Vendida Vendida pro senhor 8.500 Obrigado E 8.500 E 9.500 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 E 9.500